Fala, sobrinhos! Bem-vindos ao meu canal! E esse é a... Turma do Tio Lupa! E hoje, quem adivinhar o peso das balas Fini... Come! Pura comida da bala Fini! Eu! Ah, quero só ver, hein! Não esquece de deixar o... Like! E se inscrever no... Canal! Então bora começar logo esse vídeo, que eles estão ansiosos pra comer balas Fini. E eu também, vamos lá! Como vai funcionar esse desafio? Eu tenho aqui várias balas Fini. Eu vou pegar uma bala Fini e vou mostrar pra eles. Eles vão ter que escrever qual o peso dessa bala. Depois que eles escreverem, eu coloco aqui na balança. E quem chegar mais próximo, come a bala Fini, ok? Primeira balinha é essa daqui, ó. O que é isso? O que é isso? Não sei. Não sei. Coração. Coração. Ai, é um coração. É um coração. Peraí, não tá focando. Será que tá focando? Não tá focando. Aê. Focô? Nossa, é um coração isso aí. É um coração. É um coração. Escrevam quanto pesa esta bala. Quantos? Sete. Sete. Quarenta. Parece um. Tá. Sete. Seis. Seis. Vamos ver. Oito! Oito! Pôr pra vocês, pode comer a bala Fini. Quem vai comer? Eu. Quem escreveu, né? Quem escreveu. Olha que bonitinha é essa. Olha só. A minha façada é muito bonitinha. Nossa, mesmo? Gente, aqui, ó. É estrela do mar. Estrela do mar. Aí, mostra lá. Mostra da câmera. Cinco gramas. Cinco. Sete. Vamos ver aqui. Atenção. Seis! E agora? E empatou. Empatou. Divide ao meio. Quer dividir ao meio? Divide. Aê, vai. Pronto. Um ponto pra cada um, então. Esse é meu favorito. A rosquinha. Olha que bonitinho. Tá focaindo? Tá. Cada um é meu favorito. E aí, quanto pesa? A gente tem que ir e colocar igual. Então, se... É, vamos ter que dividir de novo. Ou não, né? Ou não. Ou não, né? Ou não. Vamos lá. Ou eu como... Não, não. Não, mas tem que dividir. Não, porque alguém vai acertar. Vai de qualquer forma. Porque elas colocaram o mesmo. Eu quero o cibau. Nove? Como é meu, pode ficar, porque eu não gosto de balasco. Então tá. Mas o ponto é nosso também, tá? Então vai lá, dois pontos. Olha isso daqui. É o meu com o que é. É o seu. Ai, ai, ai. Deve ver. Três. Quatro e cinco. Vamos ver. Ai, gente. Vamos. Três. Três. Vai ver. Come, Matias. Agora, olha aqui. Esse chico é lindo. Esse aqui é pesado. Esse aqui é pesado? É, deixa eu ver. Vou até um dois. É? É. Tem uma bola de onze. Nove. Onze. Vamos ver. Quinze. Ai, gente. Ai, gente. Ai, olha esse aqui. Que coraçãozinho. Ai, lindo. Olha só. Qual a quantidade de vocês acham? Ó, oito e cinco. Vamos ver. Alguém vai ganhar. Nossa. Eu acho que é bem... Nove. Nove. Aê. Aê. Ah, esse aqui é uma maçãzinha verde, ó. Ai, eu já comi a maçãzinha verde. Maçãzinha verde. de seis, oito e oito. Se for sete é meu, tá? Oito! Isso aqui vocês conhecem? É a dentadurinha E aí, quanto pesa essa dentadura? 7 7 Posso? Quanto que pesa? 6 Aê Boa Aê, Mati Tá comendo papo 5, 4 Vamos ver 4 Aê Pode comer Agora é essa daqui, ó 7 6 6 Minhoquinha Essa daqui tem cara de que é mais pesadinha, hein Deixa eu ver Tô sentindo, Gabi 7 7 7 7 7 7 7 Vamos ver 6 6 Aê Ai, olha que bonitinho, gente Um ovinho Um ovinho pesado Ovinho E aí? Não, não é pesado não Não é, né? Não, gente E aí, quanto pesa o ovinho? 6 7 7 Vamos ver 5 Olha o tamanho disso Nossa Eu amo muito essa Eu amo muito essa Ai, que delícia Meu Deus Nossa, 19 e 15 Vamos lá Eu vim de 18, gente 35 O quê? O quê? O quê? A gente já ganhou A gente agora A caveirinha 4 e 6 Vamos ver 4 e 6 7 Ganharam Aê É o tijolinho Ai, eu odeio esse tijolinho Ai, eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio 7 e 6 Vamos ver 6 Aê Eu acho que eu vou experimentar Olha, eu odeio essa mala fina Ai, eu acho que agora eu vou experimentar Ai, isso aqui é uma medalhinha Ai, eu odeio esse tijolinho Ai, eu odeio esse tijolinho Ai, eu odeio esse tijolinho Sete E vocês? Sete Ihhh Se empatar, então eu como essa, tá? Coloca oito Seis Pode comer? Pode Pronto Agora eu... Olha aqui, ó É um abacaxizinho Ah, eu odeio esse tijolinho É uma medalha É uma medalha Isso aqui é uma medalha Isso aqui é uma medalha É um abacaxi É um abacaxi É um abacaxi Ela se pegou de um abacaxi Olha, irmão É um abacaxi Nove e seis Valeu, uma chuva Oito Aê 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 Atenção! Alguém vai se dar bem! 50! Eu amo esse desafio, gente! Eu odiei esse desafio! Gente, não importa quem ganhou! O que importa é que a gente se divertiu! Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal! Esse foi o vídeo! Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! E aí